Vou esperar um segundinho para a gente ficar ao vivo. E daí, sim, você pode esperar. Ok, aqui no chat, você pode começar. Ok. Achei que já está. Bom dia a todas, todos e todos. Estamos aqui no evento Fazendo Gênero, com uma mesa redonda que vai falar sobre infância, socialidades e desafios em contextos de pandemia e pós-pandemia. Eu me chamo Rita de Cássio Henning da Silva, sou antropóloga formada pela UFSC e venho trabalhando com crianças já há bastante tempo. E nós teremos hoje na mesa redonda como debatedora Raquel Barbosa, também como apresentadora Silvia, Arendt e Regina Ingrid Brogagnolo. Nossa apresentação vai ser sobre a temática da primeira infância e da infância, de modo geral, também adolescência. A gente vai abordar esses três aspectos. Pegando, trabalhando com a questão da subjetivização provocada pelo momento da pandemia. Nós pensamos que esse momento é um momento muito difícil para as crianças, especialmente. A ideia de confinamento é uma questão que traz diversos desafios para as mães e para os cuidadores. e também é um momento onde a gente tem que pensar quais alternativas que as famílias, que os grupos sociais estão encontrando para viver esse momento de forma possível. Então, a gente vai ter, primeiramente, a gente vai ouvir a fala da Silvia. Convidamos a Silvia para se botar a câmera, para a gente poder começar com ela. Então, eu vou apresentar um pouco a Silvia. A Silvia é professora da UDESC. Ela trabalha há muito tempo com a questão de gênero e com a questão da infância historiadora. Ela tem uma larga experiência na área da infância. Ela tem contribuído de modo sistemático para a discussão de gênero dentro do Fazendo Gênero. É parte do Fazendo Gênero. É uma das pessoas que tem construído a longa data. Silvia, é um prazer ter você com a gente. A gente pode começar com a sua fala e a gente vai trazendo também uma discussão. Então, eu queria também apresentar a todas vocês. Eu queria apresentar a Raquel Barbosa, se ela pode também se apresentar. Depois a gente pode fechar a câmera. Raquel, você pode... Então, a Raquel Barbosa, ela estuda também infância e também gênero. Tem trabalhado muito com essa interseção de raça também, que é uma questão muito importante aqui para a gente pensar qual a diversidade de infância que a gente tem e quais as experiências diversas de infância. Então, Raquel, muito bem-vinda. É um prazer ter você com a gente. A Raquel também é uma militante muito importante em Florianópolis, na área também da educação. É professora da escola pública, o que faz... Ela é uma pessoa muito... Tendo uma base muito especial para poder também trazer essa contribuição das dificuldades e também das reinvenções que se tem para essa temática. Então, a Raquel será a nossa debatedora. E, finalmente, eu convido a abrir a câmera a professora Regina Ingrid, que é professora do NDI. Ela tem... Enfim, tem estudado a questão de gênero há bastante tempo. Ela faz parte também do Comitê das Crianças Fazendo Gênero. Nós estamos juntas nesse comitê e tem sido muito divertido e, ao mesmo tempo, interessante a gente pensar nessa diversidade dentro do próprio Fazendo Gênero, dentro do próprio evento. O quanto é difícil a questão da acessibilidade de crianças, de contextos diversos, dentro do próprio evento. Acho que é uma questão que a gente pode trazer aí depois, mas, enfim, a tecnologia se tornou um grande desafio para a gente pensar esse momento das telas e da educação pelas telas. Bom, então, eu convido a Silvia a começar a sua apresentação e a gente, depois de 15 minutos, quando você encerrar a sua apresentação, a gente chama a Ingrid e, depois, a Raquel vai nos ajudar a fazer comentários e trazer discussões. E é isso. Muito bem-vindas todas e obrigada pela presença e pela contribuição. Então, bom dia a todos, todas e todos. Aqui é a professora Silvia Maria Faviro Arendt. Eu sou uma mulher branca, estou com os cabelos castanhos claros presos, estou vestindo uma roupa de cor ocre e estou, então, na minha casa, no meu mini-escritório, onde eu tenho trabalhado durante todo o período da pandemia. Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer aos colegas do Fazendo Gênero, bem como o Rita colocou, eu também já fui uma das organizadoras do Fazendo Gênero, eu faço parte do Laboratório de Relações de Gênero e Família da UDESC, e penso que esse evento é um evento de uma importância ímpar para a academia brasileira e também para a academia latino-americana, em relação a esses debates, então, que estamos fazendo em relação às questões de gênero e todas as outras questões que vêm acompanhadas a ela. Bem, gente, então, em primeiro lugar, antes de começar a minha fala, eu sei que eu tenho 15 minutos e isso, para mim, sempre me deixa muito nervosa, porque eu tenho uma dificuldade de ser sintética. Mas, antes, eu queria colocar questões bem importantes em relação a esse debate aqui que eu vou apresentar para vocês. Primeiro, quando o Rita me convidou para fazer parte da mesa, eu tomei um susto, porque eu sou historiadora, trabalho na área da história e do direito, e fiquei pensando como é que eu poderia contribuir aqui para esses debates, então, em relação a esse processo que estamos vivendo em relação à pandemia e às infâncias, um processo, do meu ponto de vista, duríssimo, e a gente logo vai falar um pouco mais sobre ele. o que fazer? E, nesse meio tempo, em contato com colegas, doutorandas e pesquisadoras do LAGEF, duas pesquisadoras me colocaram, olha, professora Silvia, penso que poderíamos abordar dois temas, as infâncias e a crise sanitária do COVID em grupos populares urbanos e as infâncias em grupos indígenas, e eu disse, não, fantástico, então vamos tentar fazer essas pesquisas. E aí que começou os problemas, e ao longo de mais ou menos quatro, cinco meses, tentamos fazer essas pesquisas, eu acho que isso é um relato importante, e no fim, não conseguimos fazer com os grupos populares urbanos, porque não tivemos a devolutiva, então, dos termos de consentimento dos pais, dos adolescentes. Então, o que eu vou apresentar aqui para vocês é somente a parte dos, em relação aos grupos indígenas. Mas eu acho que essa questão que eu estou colocando, eu penso que ela é muito importante, né, porque temos um, né, apesar do COVID, estamos, continuamos, né, fazendo pesquisas, com um conjunto grande de problemas, né, então acho que essa, essa para mim é uma questão importante de ser colocada e refletida, e até refletida posteriormente, talvez pela Raquel, quando, né, ela vai, ela vai fazer o seu comentário. Então, eu vou colocar para vocês, né, o que eu e a professora Aline Lazzarotto, né, conseguimos, né, a nossa investigação, então, sobre o cenário, né, do COVID, em relação a um determinado grupo indígena aqui de Santa Catarina. Então, a minha fala se intitula Infâncias e um cenário de pandemia no tempo presente, considerações acerca de um grupo indígena. Essa pesquisa, ela foi realizada, então, na aldeia Condá, a aldeia Condá, ela se localiza no município de Chapecó, o município de Chapecó se situa no oeste de Santa Catarina, né, e ele abriga, então, um grupo étnico caigangue, um grupo étnico indígena caigangue. A aldeia Condá, só para situar para vocês, né, ela fica distante oito quilômetros do município de Chapecó, e no seu centro, né, na sua parte central, é uma pena que eu não possa mostrar as imagens, né, mas na sua área central, então, ela contém a escola, que depois eu vou colocar aqui para vocês, ela contém a escola, o posto de saúde, né, e outros equipamentos que são bastante importantes para essa população. Então, acho que é importante, né, situar, então, o espaço onde a pesquisa foi feita. E, já começando, então, trazer os dados sobre o COVID, né, o núcleo de população da Unicamp, ali no início de 2020, ele faz, né, ele faz um grande, ele produz um grande relatório, né, sobre análise de vulnerabilidade demográfica estrutural e infraestrutural das terras indígenas, e, a, esse território, o Kaigang, então, foi classificado, segundo, né, essa, essa análise, né, e aí depois a gente pode até comentar, né, quais foram as, as categorias que foram utilizadas para fazer essa análise, e esse território, então, foi classificado como de alta vulnerabilidade em relação ao COVID-19, né, então, situando um pouco o marco, né, sócioespacial da pesquisa. Em termos metodológicos, né, nós, então, utilizamos questionários, fizemos uma bateria de, de perguntas, né, com questões específicas sobre a pandemia do COVID-19, e um conjunto de perguntas, então, sobre o processo de escolarização, então, dos adolescentes, né, indígenas, que estudam, né, que habitam ali na aldeia Kondá. é importante colocar, né, que essa investigação, ela está situada, então, em um projeto maior, né, levado a cabo, então, pela UNO Chapecó, e pela professora, né, Aline Lazarotto, e, né, e suas bolsistas em um projeto de extensão. Em termos de referenciais teóricos, né, nós tentamos fazer análise, eu e Aline, né, tendo em vista os referenciais, então, da história da infância e da juventude, também da sociologia das infrâncias, né, principalmente a categoria de, da agência, né, que as crianças, adolescentes e jovens, eles têm agência, tentamos, e aí foi tentando, mesmo, né, pensar numa perspectiva da interseccionalidade, tentando pensar onde, né, onde está as relações de gênero, as questões étnico-raciais, né, as questões socioeconômicas, eu digo que tentamos porque foi um desafio e não sei se conseguimos, né, levar ele a contento. E uma outra questão que eu penso ser bastante importante nessa pesquisa também, né, é que foi uma pesquisa uma pesquisa realizada com adolescentes, né, toda a dimensão étnica, desculpa, a dimensão ética, né, que envolve essa pesquisa nesse sentido, né, então, as questões envolvendo comitê de ética e assim por diante. nós entrevistamos, né, a aldeia Kondá atualmente, ela, ela, né, ela tem mil e duzentas pessoas, sendo mais ou menos seiscentos, né, a metade homens e metade mulheres, e nós entrevistamos, conseguimos entrevistar, então, seis adolescentes, sendo duas adolescentes do sexo feminino e quatro adolescentes, então, do sexo masculino. É importante colocar um outro dado, né, que essas, esses adolescentes, né, que nós entrevistamos, eles foram, então, indicados por membros da comunidade, foi a comunidade que indicou, então, quem nós poderíamos fazer essa pesquisa e, como eu falei, né, anteriormente, ela foi feita, né, as entrevistas foram feitas, então, pela professora Aline Lazzarotto, da, da UNO Chatecó e pela sua bolsista de extensão, Márcia Rodrigues. E um dado fundamental, essa pesquisa, né, nós conseguimos realizar a pesquisa porque, né, a Márcia, a bolsista de extensão, domina, então, né, o idioma caigangue. Então, as entrevistas, elas foram feitas no idioma português e no idioma caigangue. Agora, então, vou falar um pouquinho dos adolescentes, né, esses adolescentes que nós entrevistamos, eles estão divididos em dois grupos. Um grupo, então, que estuda na escola Sapeticó, que é a escola da aldeia, e que depois eu vou falar um pouquinho, né, sobre esse processo de escolarização, e um outro grupo, então, que estuda no ensino médio, numa escola, né, próxima, então, à aldeia, né, mas que não é as denominadas escolas indígenas, né, não é uma escola indígena, uma escola, então, da rede estadual, aqui do estado de Santa Catarina. As crianças, né, os adolescentes que estudam na escola Sapeticó, eles estudam no ensino fundamental, e os demais, então, estudam no ensino médio. Antes de eu entrar na, realmente, na análise, tá, das respostas, né, que recebemos dos adolescentes, acho que é importante fazer dois comentários, três comentários, né, o primeiro, que as respostas dadas pelos adolescentes, tanto do sexo feminino, quanto do sexo masculino, foram respostas muito curtas, e eles falaram o tempo inteiro, então, nos dois idiomas, tá, então, ora falavam em português, ora falavam em caigã, que eu acho que esse é uma questão importante, porque, né, nesse debate que a gente tá fazendo, logo em seguida vocês vão ver por que também. Uma outra, e outras duas questões importantes, e aí a gente fala, né, desse espaço sócio, da questão espacial, né, há, os adolescentes foram relatando, né, que em suas casas, né, eles, nesse momento, possuíam problemas de infraestrutura, e a principal, o principal problema de infraestrutura estava relacionado, né, com o abastecimento da água potável, e uma outra questão, também, relatada, né, que a escola Sapeticó, inaugurada em 2016, né, apresentava também problemas de infraestrutura, e depois, né, inclusive tinha sido até interditada pelo Ministério Público, né, então, acho que são questões importantes para a gente situar, então, o debate. Como eu falei, as questões, elas foram divididas em dois blocos, né, um bloco sobre, né, mais especificamente sobre a pandemia, e um bloco mais especificamente sobre o processo de escolarização. então, o primeiro bloco sobre a pandemia, a primeira, a questão mais, de certa forma, reafirmada por todos, né, em relação a esse bloco, é que os seis adolescentes, né, relataram que tiveram muita dificuldade de lidar com os protocolos de higiene colocados, então, pela pandemia do Covid-19. acho que esse foi um dado, né, que todos eles, de certa forma, ressaltaram isso, né, e aí, né, talvez esses processos, né, estão associados, né, do nosso ponto de vista, às concepções, né, de higiene e que essa cultura tem, mas também aos processos, então, relativos, né, às questões que envolvem a infraestrutura que nós falamos, né, que eu falei ali anteriormente. Uma outra questão importante sobre, ainda sobre essa questão, né, sobre o Covid, todos, né, eles relatam que não conheceram nenhum, nenhum caso de criança, adolescente ou jovem que haviam contraído a doença, todavia, né, entendiam que, né, a doença, a patologia era algo bastante sério, né, então foi mais ou menos isso que eles nos expuseram sobre o Covid-19. Em relação aos processos de escolarização, eu vou dividir, né, em dois, em dois momentos também a análise, né, um primeiro momento, então, sobre o processo de ensino-aprendizagem, e aí eu divido os adolescentes, né, em dois grupos, né, o grupo que estudo, né, o grupo de estudantes que estuda na Sapete-Có, na escola indígena, né, e o grupo de estudantes que, então, ai, desculpa, só um pouquinho, que estuda na outra escola, tá, então, o que que os estudantes da escola indígena nos relataram? Ai, tá difícil, né, que eles tiveram problemas no processo de ensino-aprendizagem, né, mas que, se nós for, se nós compararmos com os relatos das outras, dos outros adolescentes, esses problemas foram muito menores, né, e, do nosso ponto de vista, né, essas questões estão, ai, desculpa, associadas, né, sobretudo, a questão do idioma. Indo, então, para o outro grupo, que estuda nessa escola, né, da rede estadual de Santa Catarina, né, então, sobretudo, um dos adolescentes, que foi o adolescente que eu, né, que mais produziu relatos, né, que mais falou, né, ele foi peritório, né, em colocar para a gente que, né, que ele e os colegas não aprenderam nada nesse período da pandemia, né, eles não aprenderam nada, e que as suas maiores dificuldades, e aí, na sua fala, né, ele fala com muita angústia, né, que as suas maiores dificuldades foram, sobretudo, e ele está no ensino médio, né, em duas, em duas disciplinas, na disciplina de física e na disciplina de inglês, tá, então, e uma outra questão importante, né, que esse adolescente foi trazendo para nós, é que no meio do processo de pandemia, né, foi criado, então, né, um grupo de WhatsApp para ajudá-los, né, nas atividades realizadas em casa, e nos chamou muito a atenção, né, que esse grupo de WhatsApp se chamava alunos índios, né, então, a dimensão étnico-racial presente, né, nesses processos de ensino-aprendizado, né, eles não eram alunos, eles eram alunos índios e alunos, conforme, né, eles descreveram em seus relatos, que estavam enfrentando muita, né, muita dificuldade para conseguir fazer as suas atividades. passando para outro processo, eu já estou bem preocupada com o meu tempo, né, mas eu já estou quase acabando, Rita, né, um outro processo que nós, né, buscamos indagar os adolescentes foi em relação às sociabilidades, né, e aqui nós tivemos respostas diferenciadas, e aqui também vale a pena mencionar como que nós conseguimos essas respostas, né, as duas adolescentes do sexo feminino, né, de forma muito cuidadosa, né, falaram, então, para a Márcia, para a bolsista de extensão, e falaram no idioma caigã, né, que estavam, né, sentindo falta do namorado que tinham na escola. Já o, e aí que foi um adolescente do sexo masculino, de maneira geral, os adolescentes do sexo masculino não falaram para nós sobre as questões de sociabilidade, nós, né, esperávamos outras respostas, mas eles não falaram, mas somente um deles falou que sentia muita falta dos abraços, né, dos abraços dos colegas, então, acho que esse é um dado importante, né, nessa questão das sociabilidades. E indo, então, para a última, né, para o último tema aqui das entrevistas, nós fizemos, então, indagações sobre os problemas socioeconômicos que as famílias, né, desses adolescentes pudessem estar passando, até porque uma das nossas hipóteses é que, né, realmente há grupos sociais, então, mais vulneráveis, né, no Brasil, e um desses grupos seriam, então, os grupos indígenas, né, e é um dado importante, né, os indígenas Kaigang, desde o começo da pandemia, eles estão impedidos, então, de vender o seu artesanato nas cidades de Santa Catarina e ali do Rio Grande do Sul, né, e isso tem provocado uma maior vulnerabilidade social. Todavia, né, os adolescentes, então, que entrevistamos, né, colocaram que os seus pais não haviam parado de trabalhar. e aí, para ir finalizando, né, a questão é que esses adolescentes entrevistados, eles eram filhos ou dos serventes da escola, ou dos professores, ou de pessoas, então, que haviam, né, que possuíam uma renda, né, então, nesse aspecto, no aspecto socioeconômico, né, nós não tivemos, então, né, não conseguimos, né, obter dados em relação a outras, né, a outros adolescentes, a outras crianças no aspecto socioeconômico, mas sabemos que esse é uma questão bastante importante também. Então, eu acho que é isso, quero ressaltar novamente, né, as dificuldades que tivemos para fazer as pesquisas nesse período de pandemia, em relação a essa temática, então, no que tange às infâncias, e depois podemos conversar, não sei se eu passei do meu tempo, muito obrigada, Rita, muito obrigada, então, Raquel. Obrigada a você, Silvia, por alguma razão eu não consigo ativar a minha imagem, mas tudo bem. Pronto, agora já posso. Obrigada, Silvia, primeiro dizer que, né, é uma contribuição muito importante essa que você traz, né, de olhar para as populações indígenas, né, daqui de Santa Catarina, você que é uma pessoa tão, né, assim, experiente na pesquisa sobre a infância, acho que essa contribuição, ela é, né, assim, muito, muito importante mesmo, né, e dizer que, né, o Estado de Santa Catarina tem essa questão, né, da invisibilidade dos povos indígenas como uma questão que a gente ainda, né, tem que debater muito, trazer e tal, para poder pensar essa presença e essa, né, e essa situação mesmo, né, que tem os povos, né, os povos originários dessa região. Então, muito legal, assim, que você traz esse recorte, né, de raça e de gênero, né, e também a questão, né, da própria dificuldade da pesquisa, né, a gente vai puxando esses temas ao longo da nossa conversa. Muito obrigada, e eu passo a palavra, então, à Regina, Regina Ingrid Bragagnolo, né, a Regina é doutora em psicologia pela Universidade Federal de Santa Catarina, possui graduação em psicologia pela Universidade também de Santa Catarina, e é professora da Universidade, aliás, da Universidade Federal de Santa Catarina no Núcleo de Desenvolvimento Infantil. Ela trabalha com crianças pequenas, né, e traz esse recorte também da primeira infância para nós nessa mesa, né. Bem-vinda, Ingrid, né, sua fala, como a gente já apontou, é de 15 minutos, mas também se passar um pouco não tem problema, a gente tem um tempo a mais, né, porque nós não, uma das pessoas não pôde, né, comparecer justamente porque o momento não é um momento muito fácil, né, não só as crianças, né, têm tido problemáticas com essa presença escolar, mas os adultos têm trabalhado muito e também isso tem causado muitos desgastes, né, nas pessoas. Por outro lado, a gente tem oportunidade de se reinventar, o que também é uma questão que a gente traz nessa mesa, né. Então, Ingrid, muito bem-vinda e a palavra está com você. Olá, bom dia, sou Regina Ingrid Braganholo, uma mulher de 40 anos, branca, branca de cabelos claros. Eu visto uma camisa verde, escura, um cachecol com tons amarelados e atrás de mim tem uma parede azulada com o retrato de Dalí de uma mulher que está sobre uma janela mirando o mar. Sou mãe de uma criança de quatro anos e trabalho como docente em 21. Então, primeiramente, queria agradecer o convite da Rita e também a possibilidade de estar aqui em diálogo com colegas de longa data como a Raquel e a possibilidade de escuta e interlocução com a colega da UDESC. Então, inicio dizendo um pouco, também nessa angústia em fazer uma fala de 15 minutos e dizer em primeira mão de onde falo, né, e qual vai ser o recorte dessa fala. Bom, em primeira instância, então, eu quero deixar claro que essa fala está organizada a partir de um lugar que falamos como professoras da educação infantil e aqui vou falar no plural porque quase tudo que eu elejo trazer aqui ela foi escrita em quatro mãos, né, quatro mãos, eu e a Raquel Barbosa que está aqui, né, nós temos trajetórias compartilhadas como profissionais e pesquisadoras, né, e em um determinado momento a gente escolhe fazer o registro dessa trajetória nossa como professoras, né, então, inicialmente, essa fala foi pensada com esse recorte muito centrado no material que eu e a Raquel sistematizamos, né, de nossa prática pedagógica e onde nós trazemos as elaborações e experiências das crianças sobre temas da vida social e aqui, especificamente, a nossa intenção é de pensar na discussão de gênero e raça e etnia, né, então, nós nos debruçamos em meados de 2019 sobre os registros e a documentação pedagógica que nós, professoras da educação infantil, tínhamos nesse recorte de crianças de quatro, cinco a seis anos de duas instituições públicas, né, a partir desses matricadores sociais identitários, né, para nós descrever cenas do cotidiano das crianças, as suas narrativas, as suas indagações, ou seja, as elaborações que as crianças têm sobre as suas, as diferenças, né, como elas vão construindo suas diferenças, se torna uma questão bastante cara, né, também porque compreendemos que elas são sujeitos, atores sociais, né, competentes e que compreendem as questões societais, né, essa compreensão de colocar essas crianças, né, um pouco do que a Manuela Ferreira traz, numa equidade conceitual, nos permite afirmar que nós não estamos ignorando as diferenças geracionais, né, tampouco as responsabilidades e funções que nós adultos assumimos nesse processo de apropriação e constituição do sujeito, mas entendendo um pouco também como nós estamos fazendo o gênero, né, Rita, que as vozes e interpelações das crianças nos seus processos são relevantes, né, então inicialmente tinha pensado nesse recorte das elaborações das crianças, né, engendradas nessa discussão de gênero e raça, mas no período pandêmico o fazer pedagógico teve muitos ajustes, né, os encontros, as trocas, as sociabilidades diversas aconteceram de outro modo ou quase não aconteceram, porque nós estamos acostumados a pensar num espaço de troca dentro de uma instituição e de um fazer pedagógico, né, então para dizer que nós temos como professoras um olhar muito atento, né, e cotidianamente convivemos no cenário, na cotidianidade da educação infantil com perguntas, pistas das crianças que nos dizem que elas querem compreender as diferenças que muitas vezes são classificatórias e marcadas a olho nus, né, por que que eu falo isso? Porque a, essa fala minha pensada depois no lugar situado como professora parte muito desse lugar, dessa experiência no cotidiano de trocas com as crianças, né, para nós cotidianamente as crianças vêm demonstrando que querem compreender sobre os seus corpos, sobre os corpos dos outros, querem entender como se nomeia, por que que se atribui certos significados, né, as narrativas, as crianças, né, tornam-se muito importante nesse diálogo, né, cotidiano e nós temos muitas situações sociais de aprendizagem nessa relação cotidiana que tornam-se fundamentais para nós e uma ideia de que nós reconhecemos e qualificamos as diferenças e questionando muito, partindo do pressuposto que a gente questiona muito as hierarquias socialmente construídas dessas diferenças, né, então no nosso cotidiano com professoras nós fomentamos muito o diálogo e complexificamos um pouco dessas relações nas conversas com as crianças. No entanto, aqui eu falo no plural como eu falei para vocês, né, mas escolho um pouco fazer um trajeto e uma conversa desse lugar de docente nesse período pandêmico, porque a mesa tem essa intenção, então falando um pouco dos desafios nesse período, nesse diálogo com as famílias e com as crianças, né, então antes de tudo é importante dizer que nós como professoras, né, escolhemos intencionalmente olhar a nossa posicionalidade enquanto mulheres, enquanto docentes que somos vinculadas aos estudos de infância, ativistas e movimentos sociais, também em defesa dos direitos das crianças e das mulheres, cujas identidades raciais, sexuais, de gênero constituem-se num processo, num contexto histórico brasileiro, muito marcado pelo discurso também da democacia racial e pela recusa das categorias binárias. quando eu e a Raquel olhamos para a nossa prática, né, e aquele momento que a gente olha para esses registros das narrativas das crianças, em primeira instância a gente olha para isso, né, nós em lugares distintos, né, ocupamos um estudo de gênero e no estudo das relações raciais, que eu tenho leituras também muito incipientes, não considero que eu estou nesse lugar, né, mas os ambos os campos compõem-se por uma abordagem teórica e bibliográfica bem distinta, muito embora demonstram muitas similaridades nessa trajetória de conquista das discussões dos direitos humanos, né, então essa articulação e colaboração histórica, né, do campo de estudo de gênero e das relações sociais, raciais, torna-se bastante importante nesse diálogo como docente, né. Então, falando desse lugar dos desafios no período pandêmico, também é importante nomear que anterior a ele, nós já vínhamos transitando um pouco nesse diálogo com as famílias e com as crianças, com essa construção nesse cenário desse pânico moral que tem se construído nessa última década, né, a qual tem surgido várias ameaças também de criminalização de práticas docentes que, de algum modo, estão associadas ao termo ideologia de gênero, né. então não é de agora e não é no período pandêmico que isso surge e isso está claro para todos nós, né. No entanto, e se tratando de tramas de projeto político-educacional e a nossa posicionalidade como docentes, né. Então, como professora nesse período de pandemia, poderíamos delincar inúmeros desafios, mas aqui vamos centrar um pouco nessa fissura, das fissuras raciais de gênero, pois essas diferenças historicamente foram transformadas em desigualdade e, consequentemente, marcam as violências estruturais. Em se tratando desse contexto, concordo um pouco com o debate já realizado no nosso seminário Fazendo Gênero, por exemplo, ontem na mesa redonda da Ana Paula Uziel, várias tendas nas rodas de conversas, as falas vão advogando com a ideia que nesse período pandêmico nós temos colocado em xeque, ou melhor, em tela, os problemas historicamente vividos. E aqui, como professora, pensando na prática pedagógica como norte, destacamos que cotidianamente nos ocupamos em nomear, em dar visibilidade, em conversar sobre categorias como raça, etnicidade e gênero, evidenciando em primeira mão a necessidade de compreender a própria política educacional, as normativas legais e curriculares que nos últimos anos também pensando nesse contexto brasileiro. Temos clareza que a educação pública se constitui historicamente como um campo de disputas curriculares e de conteúdos que enunciam projetos políticos e econômicos também. Trata-se desse modo de um projeto de uma nação. E aqui uma primeira pergunta que nos fazemos é que marcas desse Estado-nação as crianças que vivem nesse contexto trarão consigo? Ou que já estão herdando, o que elas herdam desses tempos? Bom, antes de tudo, nesse diálogo tanto da creche, da educação infantil, mesmo da escola, se tratando do ensino fundamental, o diálogo com as crianças, nesse fazer pedagógico, com as famílias, sempre se deu. Com as crianças, muito marcado pelas relações na educação infantil, de brincadeira, de seleção de imagens, de literatura, por exemplo. Agora, no contexto da pandemia, inicialmente a gente conversa com as famílias. Então, o envio do material, a interlocução inicial, a participação e o retorno das proposições pedagógicas com as crianças pequenas contam inevitavelmente com o apoio das famílias. Estamos aqui falando de crianças e famílias. Esse diálogo entre crianças e famílias sempre foi travado na educação infantil, não é algo novo. No entanto, agora, o fazer pedagógico conta com a participação direta, com a interlocução semanal dos cuidadores. Logo, nesse cenário, temos sim em pauta as relações das crianças e suas famílias em primeira mão. E aí, já em primeira mão aparece, claramente, as relações de cuidado das mulheres, que é evidente, as inúmeras falas, sobretudo das mães, da dificuldade simbolicamente marcar esses tempos de trabalho, de brincadeira nesse fazer doméstico, né? E esses lugares que precisam simbolicamente marcar, mas a dificuldade disso, dentre muitos outros aspectos. E aqui, evidenciamos a necessidade do acolhimento e a vinculação das famílias para a manutenção do vínculo. Não que, em outros momentos, no cotidiano, não acontecia, mas, nas relações institucionais, as trocas, as redes de sociabilidade entre as próprias famílias, no início, nos términos de turno, também agora se deslocam para uma necessidade mediada muitas vezes por nós, professores. E aqui me vem muito a questão do acolhimento, da escuta, da mediação de várias demandas que extrapolam também aquilo que inicialmente pensamos nesse debate com as crianças dentro de uma proposta curricular. Ou seja, antes da rede de sociabilidade, de escuta, poderia ser garantida também no diálogo tete-a-tete, nos finais de turno, no início, no acolhimento, e muitas mediações agora acontecem via mídia digitais, que aqui também se tem outros desafios, como permanecer com o diálogo, mas, sobretudo, como acolher as famílias. O que trago aqui é para o debate no âmbito da atuação diretamente com crianças e famílias. Também na formação continuada, percebemos que nesse enfrentamento das desigualdades sociais, muitas vezes naturalizadas por também um discurso liberal, o desafio ainda é maior quando o canal de diálogo, de escuta, de acolhida, de ponderações, precisa acontecer. E de modo muito respeitoso, sobretudo, para não afastar esses sujeitos iniciais de conversa que são as famílias. Então, senti aqui um esforço inicial para chegar nas crianças a manutenção do vínculo e o cuidado com uma escuta sensível com as famílias. Como conversar com as famílias sobre aquilo que marca os seus corpos, os corpos das crianças, mas também a elas. E aqui, uma pergunta que nos fazemos nesse percurso é como tratar com as crianças as diferenças que as constituem diferentemente da ótica por vezes adotada pelas famílias, sem desconsiderar e desrespeitar suas verdades, suas referências, por exemplo, de mulher, referências religiosas. No contexto institucional, há uma possibilidade do fazer pedagógico estar muito arraigado e dar visibilidade às diferenças que constituem essas várias verdades familiares. E nós olharmos para isso de forma respeitosa e ética. Aqui, a grande diferença é como chegar a essa conversa com as crianças, sendo que, em primeira mão, as famílias precisam sentir que não estão sendo desrespeitadas, que as suas verdades, as suas referências não estão sendo desrespeitadas. Aqui, a tela é um limitador por vezes e também muito excludente. Como um pouco a Rita falou no Crianças do Fazendo Gênero, o acesso à permanência das crianças se deu muito por esses dispositivos tecnológicos. Em outros momentos, os agrupamentos indígenas de alguns lugares aqui do sul do Brasil, Caigang, Choclem, Guarani, estavam conosco no Fazendo Gênero, previsencialmente as crianças. Nesse momento, a gente percebeu que também esse é um limitador e um fator bastante excludente. Então, se por um lado eu tenho aprendido já com uma trajetória, num percurso de tornar-me professora, e nesse fazer pedagógico aprendi muito com os movimentos sociais de mulheres negras e feministas a estranhar, a distanciar-me de uma educação colonial e compreender também esse lugar privilegiado que ocupo como branca de classe média, por outro lado, encontro muitos desafios iniciais na manutenção e na conversa, no diálogo com as famílias. Em se tratando também aqui, aqui falando especificamente dos desdobramentos desse diálogo que são travados pelo debate de gênero e etnicidade. Aqui me questiono inúmeras vezes se entre exatamente num jogo constituído na construção de um pânico moral, que tem como recurso discursivo estratégico, a partir da ampla divulgação na mídia, a ideia de amedrontamento, de silenciamento do debate da diversidade de gênero e sexual, por exemplo, nas escolas, porque esse é colocado como ameaça às crianças. Por que falo isso? Porque nesse momento da pandemia, primeiro, tentei entender, acolher, encontrar aí muitas pistas de que lugar essas crianças falam e famílias, sobretudo, para depois iniciar um diálogo ainda muito, talvez, incipiente, comparando em outros momentos da cotidianidade, ou muito tímido em relação às discussões de gênero e diferenças. A palavra gênero e raça, etnia, também são muito abstratas para as crianças. Lá na cotidianidade, com o fazer pedagógico, necessariamente não nomeamos elas. As relações que forjam as nossas relações com os adultos das crianças, é o que anunciamos, o que damos visibilidade, não necessariamente estão colocadas nessas categorias. O que se anuncia, o que se silencia, o que se valora, o que se coloca como questionamento das hierarquias, está nas nossas lentes. Está muito articulado toda a interlocução que nós já temos dessas lentes, dessa trajetória, dessas chaves de leitura que temos aprendido nos movimentos sociais e políticos. No entanto, podemos observar toda essa defesa da Escola Sem Partido que nós temos, sim, como professoras, muitos documentos legais e um reconhecimento de luta de mulheres feministas, mulheres negras, na garantia que as questões curriculares potencializam na educação infantil práticas pedagógicas de reconhecimento e valoração das diferenças. Então, como professora, nós temos um percurso formativo e um fazer pedagógico não somente nosso, de muitas instituições de educação infantil, que tem como chave de leitura ou como ferramentas teóricas metodológicas que foram aprendidas com esses movimentos e são molas impulsionadoras para a eleição no cotidiano de brincadeiras, de brinquedos, de literaturas, que basicamente estão pautadas no reconhecimento e na valorização das diferenças. Agora, nós encontramos um desafio enorme como professoras, tanto no diálogo com outros professores na formação continuada, quanto no diálogo com as crianças e famílias, das pessoas não associarem a nossa prática pedagógica inicialmente a uma bandeira feminista de esquerda. Por que falo isso? Porque nesse contexto polarizado, muitas vezes associar a minha prática como uma bandeira feminista de esquerda significa desconsiderar toda uma trajetória também dos movimentos sociais de incorporação das diferenças como marco legal da política educacional. E aqui nós teríamos que descrever, tem uma longa data desde o ECA, existem muitos marcos regulatórios importantes que vão sinalizando a necessidade de diversificar, complexificar a sociabilidade diversa das crianças. Então, como professora, também encontramos muitas vertentes teóricas nos estudos pós-coloniais, pós-estruturalistas e chaves de leituras que permitem perceber uma relação pedagógica, uma tentativa, que estamos comprometidos com uma relação pedagógica de rompimento de dominações etárias, dominações religiosas, raciais, de gênero. E temos, por exemplo, nas diretrizes curriculares, temos as diretrizes curriculares da educação quilombola, as diretrizes curriculares da educação infantil falam claramente de uma necessidade de uma prática pedagógica comprometida com o rompimento daquilo que eu acabei de falar, dessas dominações etárias, socioeconômicas, de gênero, regional, linguística, no espaço da educação infantil. Ou seja, não sei como está o meu tempo, mas já posso estar finalizando. Só me sinaliza? Pode, acho que pode finalizando, se você... Tá. Então, a ideia aqui é situar um pouco ou nomear um pouco nessa necessidade agora, nesse percurso da pandemia, que essa ensinância, ela está assim implicada em conectarmos com o trabalho que já fazíamos, educativo pedagógico, que é um trabalho reflexivo, assim, de pensar sobre as verdades construídas, né, e fazer uma crítica a essa lógica hegemônica, comunicativa, muitas vezes, que é mesclada com o sutil colonialismo, né? Mas, nesse momento, como se atrever a tensionar certas homogeneidades culturais e suas fronteiras institucionais, né, que antes, porque agora nos alargamos também nesse diálogo com as famílias e, por vezes, há uma, há todo uma, mecanismos, né, sistemáticos de cerceamento da liberdade de professores, né, há um movimento muito claro da escola sem partido que vem agora, muito recentemente aqui no Estado também, né, com aprovação de todo o debate de gênero, de não linguagem neutra no espaço educativo, né, então, como abordar com as crianças a questão do corpo, sendo que, muitas vezes, há uma associação direta à ideia de que, ao tratar da corporeidade, ao tratar da diversidade, ao tratar das diferenças, está se induzindo a uma forma, a uma lógica, como já disseram, não só a mim, para outras pessoas, né, uma ideia de uma pedofilia, de um comunismo, de uma homossexualidade, ou seja, né, todo um estereótipo que vem associado a isso, né, então, um pouco é isso que eu queria comentar com vocês, né, quais são as possibilidades de enfrentar, resumidamente, as desigualdades sociais nesse espaço, nesse contexto, nesse diálogo, né, que muitas vezes está atravessado também por ações políticas, né, que se acentuam agora nesse, nesse diálogo pedagógico e nessa interlocução com as crianças e famílias. é isso, continuamos depois da conversa. Obrigada, Ingrid. Obrigada, sua fala é, né, assim, traz vários desafios importantes, né, para o momento e para a mesa, né, e, assim, como é o momento de tensionamento mesmo, né, que a gente está vivendo e como a gente continuar sendo um profissional que privilegia, né, a desconstrução do binarismo e de, né, de uma, de um discurso que já vem sendo pautado há tanto tempo e que a gente sabe que tem que ser superado, né, inclusive para benefício de todos, né, não só dos grupos, né, apagados da história, né, e como é importante, né, a gente trazer, fugir dessa ideia do nós e eles tão binário para, né, para a gente poder continuar e ir construindo uma sociedade mais igualitária e menos hierarquizada e menos violenta, né, acho que a questão da violência aqui, ela é bem importante, né. Eu chamo, então, né, para fazer esse debate, trazer alguns pontos, assim, da fala de vocês, a Raquel Barbosa, né, a Raquel Barbosa, ela é, né, como eu já falei no início, é uma ativista, né, antirracista muito, muito, né, assim, interessante, traz, é também mãe recente, né, de criança pequena, que traz também alguns desafios, né, Raquel? Ela possui mestrado em educação, né, e graduação em pedagogia pela Universidade Federal, e também é professora da Educação Infantil na Prefeitura Municipal de Florianópolis, o que traz a ela algumas questões, assim, que são bem importantes para a mesa, né, então, Raquel, muito bem-vinda, né, muito obrigada por aceitar essa, né, esse convite, e, então, você pode guiar, a gente pode ir, né, ouvir sua, né, suas colocações e depois a gente abre a câmera todas nós para conversarmos. Oi, bom dia, eu não estou conseguindo abrir a câmera aqui, está me dizendo que eu posso abrir porque eu acho que eu posso a câmera. Acho que agora foi. É, acho que precisa ser permitido para que você abra a câmera. Isso, alguém precisa me permitir, exatamente. vamos ver se tem alguém que possa permitir que a Raquel abra a câmera. As monitoras? As monitoras, sim, elas que permitem. Acho que vi a Raquel. Tenta, Raquel, novamente. Olá, apareceu, estou aparecendo em francês. Apareceu. Bem-vinda, Raquel. obrigada. Uma mulher negra vestindo uma roupa que eu acho que não sei dizer qual é a cor, né? É um amarelo queimado. E, ao meu fundo aqui, a gente tem uma janela da minha casa. E eu queria agradecer o convite, agradecer a Rita a gentileza dos adjetivos, a militância, a militância e o ativismo negro acontece quase que por uma questão de necessidade existencial, né? E viver a experiência da negritude e da branquitude também. Queria dizer, queria chamar a atenção para o nome da nossa mesa, né? Infância, socialidades, desafios no contexto de pandemia e pós-pandemia. ouvindo e vendo a construção da nossa mesa, com um pouco do que a Rita já colocou lá no começo, né? Os desafios de que algumas pessoas não poderem ficar presentes por conta da própria pandemia. Eu acho que fica no contexto pandêmico, no contexto pandêmico, escrevi que foi e é preciso perseguir, né? E é isso que essa mesa teve. Então, quero agradecer a todas as colegas e principalmente a Rita como coordenadora, né? Ter mantido a mesa diante dos desafios que foram colocados pela própria pandemia em relação aos participantes. Então, a gente tem duas falas muito diferentes do meu ponto de vista, né? De lugares diferentes e eu tentei aqui fazer um esforço de pensar um pouco das semelhanças com o que a gente tentou propor na mesa, né? E parece que a semelhança está na socialidade, porque a gente escutando a Ingrid e escutando a Silvia, a gente observa na fala, né? Da Silvia, por exemplo, quando as crianças e os adolescentes trouxeram a questão do abraço e a questão do namoro, né? Eles trouxeram a questão de estar com o outro, que é uma questão bastante óbvia, mas ela parece. E do mesmo modo, na educação infantil, a Regina destaca a relação com as famílias, né? A gente sabe que a educação infantil, a distância, ela é quase impraticável, né? Sem essa mediação da família, ela fica, de fato, impraticável. E a Regina destaca na fala dela também esse desafio de como refazer esse contato social com as famílias que talvez para nós já está dado, habituado, entradas e saídas na escola, reuniões para conversa. E agora, a gente, diante da necessidade de ampliar, né? Eu escutei isso, dona, nessa fala da Regina, né? Ampliar essa troca, ampliar esse compartilhamento do educado. Então, o grande desafio da educação nesse momento, ouvindo a fala de vocês, é pensar nisso, né? Como que a gente se relaciona corporalmente, socialmente, no encontro que a educação promove, nesse distanciamento. Acho que esse é o principal ponto para a gente tentar é pensar não só como um desafio, mas como aquilo que, de fato, foi construído também. A gente pode começar a elencar, porque a pandemia, ela trouxe a dimensão do que falta, como os colegas colocaram, mas ela também traz outras possibilidades, né? E eu acho que esse, talvez, o contexto pós-pandêmico que a gente pode vir a encontrar é isso, né? O que foi que daqui a gente aprende para ressignificar a nossa própria docência, pensando a palavra de gente. E o que a gente não aprendeu na escola, como o menino disse, né? A fragilidade na física e em outra disciplina, mas o que ele deixa de saudade na escola, que é o tratamento de física. Então, acho que é isso que eu queria deixar para a gente pensar, porque as nossas falas, elas são bastante distintas, né? Eu encontrei esse lugar comum, esqueci de dizer que eu sou mãe de uma bebezinha, como a Rita já se amizinha, e essa bebezinha daqui a pouco vai precisar se alimentar. Então, pode ser que eu não esteja aqui, presente, por algum período de tempo, com tela aberta. Então, eu queria passar a palavra para a Rita. Certo? Obrigada, Raquel. Obrigada, Raquel. Tem alguns comentários que eu queria trazer que são do público, da Mara Lago para a Regina. Bom te ouvir, Regina. Fala muito boa, esclarecedora do conhecimento e cuidado ético das relações com as crianças e famílias nesses tempos de tantos desafios, tempos de tantos desafios. Parabéns. Da Cláudia Nischin para todos. Parabéns pela mesa por pensar as crianças no contexto da pandemia. Eu acho que a gente pode abrir todas agora, todas a, a nossa, se a Raquel puder permanecer um pouquinho ainda, aproveitar que a Raquel está aqui, para ampliar. Eu vou, eu vou permanecer mesmo dando uma massa para saber que talvez não já está tão presente na hora da minha massa. Ah, legal. Bem tranquilo, Raquel. fica à vontade. Então, poderia abrir, acho que a câmera, a Regina e a Silvia e a gente fazer um pouco esse diálogo entre nós. Eu queria trazer algumas questões também que a Raquel já aponta, mas também dizer que a primeira dificuldade que eu tive de montar essa mesa foi justamente essa coisa de a gente poder incluir as diferenças na mesa, as diferenças dos grupos que a gente traz. E, nesse sentido, eu queria trazer um pouco a contribuição de grupos que eu tenho trabalhado, grupo de crianças que são quilombolas e crianças que são indígenas, de como é difícil você fazer qualquer coisa online a longa distância. Então, a Silvia experimentou isso bem de perto, né, Silvia? A Ingrid, embora, está trabalhando também num contexto que talvez pudesse ser um pouco mais acessível, mas trabalhar com crianças pequenas em tela é uma questão bem interessante e, ao mesmo tempo, complexa, que não dá para resumir em A e B, né, que, na verdade, traz uma lista grande de questões aí que a gente tem que pensar, né? E aí eu queria, né, assim, aproveitar a fala da Raquel e trazer mais uma questão, né, que talvez a gente possa fazer essa rodada e a gente vai depois continuar conversando, mas talvez explorar um pouquinho mais essa ideia, né, Silvia, que você traz da questão do contato físico para grupos que vivem uma realidade que, bom, para todos nós o contato físico é fundamental, mas tem culturas onde o contato físico é a base de qualquer coisa que possa existir no mundo, né? O reconhecimento do outro, né, o estar com o outro, são desafios ainda maiores, né, porque não estão acostumados com tecnologia e não veem a tecnologia como uma mediadora de mundos, digamos assim, né, como talvez nossas crianças, né, do mundo mais, né, do mundo mais tecnológico estejam habituados, né? E também para a Ingrid, né, um pouco essa questão mesmo de como você manter, né, o vínculo que você traz, que é um desafio, mas talvez trazer algumas possibilidades usadas, né, nas práticas de vocês para superar essas questões, né? E se a Silvia, por exemplo, viu que entre os indígenas eles têm técnicas também de manter, de se manter conectados, né, e como é essa realidade dentro do mundo caigangue que você pesquisou, né? Bom, enfim, abro, né, agradeço muito, assim, a fala de vocês, né, a contribuição da Raquel e abro a palavra para, né, para vocês trazerem mais reflexões para a gente. Não sei, eu poderia começar, até enquanto, nossa, acho que enquanto Ingrid falava, eu até tinha no meu slide, né, mas como a coisa do tempo sempre me deixa um pouco apreensiva, um dos silêncios, né, nas entrevistas, e que para mim e para a Aline Lazzarotto foi muito importante, foi a ausência da dimensão família, na dimensão que a Ingrid colocou no processo educacional. Então, o que que nós observamos, pelo menos, é o que as nossas entrevistas nos colocaram, que, né, para mim, Rita e colegas, né, eu acho muito difícil fazer, né, eu não gosto, pelo menos, de fazer essas análises comparativas, mas, nesse caso, né, elas são importantes, né, enquanto que para uma parcela significativa das crianças, né, a família é uma dimensão, pelo menos, nesse período pandêmico que foi potencializada, nós observamos um silêncio em relação, né, os adolescentes indígenas não falaram de suas famílias nesse processo de ensino-aprendizagem, né, então, para nós, inclusive, eu tinha posto no slide silêncio em relação, né, a parentela no que tange a família, né, e aí, para mim, esse é um debate muito importante, né, um debate para mim, e um debate no caso da história das infâncias e juventudes muito importante, que a gente vai para a dimensão da geração, né, então, essa geração de adolescentes ou de mais jovem, né, ela tem um domínio de um saber, de um saber escolar, né, e de outros saberes, mas um domínio de um saber escolar oficial, né, enquanto que possivelmente, né, seus pais, pai, mãe, avós, e até irmãos, porque nós achávamos, eu pensava, não, pelo menos os irmãos, eles vão se remeter, irmãos mais velhos, e há um silêncio sobre isso, né, então, essa, para mim, foi uma dimensão, né, e eu imaginei que a gente fosse debater isso aqui, uma dimensão bastante importante, enquanto para as outras, né, crianças, adolescentes, até rurais, urbanos, a dimensão da família, no período pandêmico, foi potencializada, né, porque realmente, os cuidadores tiveram, né, que auxiliar muito mais as crianças, os jovens, adolescentes, nas atividades escolares, isso não aparece em relação aos indígenas, né, aos adolescentes indígenas, e esse dado, para mim, é um dado muito importante, né, nessa, nessa dimensão geracional, que, então, digamos que essa geração mais jovem, domina um saber, possivelmente, né, um saber que a outra geração, não, né, a geração anterior, não consegue nem os auxiliar, né, nessa dimensão ensino-aprendizagem, e isso, para mim, do meu ponto de vista, cria ainda mais angústias, né, nesses adolescentes, e sobretudo nos adolescentes que estão na escola, né, na escola que não é a escola, da aldeia que não dá, na outra escola, porque a outra escola, eles precisam ter um domínio muito maior do idioma português, então, a angústia, tanto que o adolescente, que a gente nomeou como adolescente seis, ele, todo o tempo, ele diz, professora Lini, eu não aprendi nada, né, eu não aprendi nada, e isso, para mim, né, isso, para mim, enquanto pesquisadora, mas, enquanto professora, me causa também, né, uma grande angústia, uma grande tristeza, né, até porque eu sou uma pesquisadora do campo dos direitos, né, e desde a Constituição de 88, depois, né, que o Brasil ratifica a Convenção dos Direitos da Criança, e depois com o Estatuto, e as outras legislações, que estão bem, Ingrid, colocando ali para a gente, né, essa é uma tarefa do Estado brasileiro, né, garantir que, garantir o direito à escolarização, sobretudo nesse momento histórico, então, que a gente está vivendo. Mas eu acho que esse debate em relação à família e os grupos indígenas é muito importante, né, porque, para mim, é quase, é como se fosse uma outra, uma outra perspectiva, né, eles, eles, enquanto que, né, as outras crianças, né, elas podem contar com seus pais, com seus cuidadores, possivelmente, né, e por isso, para mim, o silêncio, né, há um silêncio sobre esse tema. Então, é essa análise que eu faço. Então, eu acho que é isso, Rita, e depois a gente pode ir continuando no debate. Oi? Vocês me ouvem? Sim. Então, eu agradeço muito a Raquel, a Rita, a Mara, a Cláudia, e vou comentar primeiramente um pouco o que a Raquel traz, e vou seguindo essa conversa. Eu acho que a Raquel traz uma questão bem central, e um pouco do que a Silvia agora também vai nomeando, que é o que nos tem nos sacudido, que foi uma questão que eu escutei recentemente em uma das tendas das mulheres. E aí, de fato, o que nos tem mobilizado, e o que a Raquel também comenta, é que temos aprendido com essa pandemia, né, com a potência dos encontros, né, essa postura dialógica que nós temos no cotidiano, no compartilhamento do educar, como a Raquel fala, que agora sempre se deu, né, se entrave na educação, no entanto, agora, como nos relacionarmos corporalmente com esse distanciamento. Achei muito interessante essa questão que a Raquel traz. E aí escutei, ontem, quando vi uma professora da educação infantil, da rede municipal, e ela diz que muito recente nesse retorno, as crianças não querem nem saber dos brinquedos, parece que nada disso mais importa, que o encontro, o encontro entre elas, as trocas, porque ainda estão em agrupamentos menores e fazendo revezamento em algumas instituições, né, o que mais tem importado é estar junto. Então, um pouco dessas relações que a gente sempre teve no campo da educação infantil, e quando vai se falar da construção e as noções que as diferenças, que as crianças vão construindo sobre as diferenças corpóreas, muito claramente eu sempre percebi que é nas experiências, né, desde os bebês de 0 a 3 anos, muito nas experiências corpóreas entre os outros, entre nós adultos, né, e das imagens que a gente traz, que eles vão nomeando, sendo informados, vão significando, valorando as diferenças que nos constituem, que nos atravessam a partir desses marcadores. E as crianças, elas estão muito atentas, muito curiosas com essas descobertas, né, o olhar do outro, do que a gente nomeia, do que a gente silencia, né, então, para mim, agora a potência, né, desses encontros passa a ser ainda mais valorada, né, as trocas. E na educação infantil tem algo muito bacana, né, que é construir um trajeto junto, e esse trajeto às vezes é prolongado dos de 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos até essa transição para o ensino fundamental, né, e aí tem muitas possibilidades de troca, né, é uma memória coletiva, né, que vai se construindo com essas crianças, né, e essa articulação, e agora a gente viu vários desafios, né, Rita, e a gente pode até comentar um pouco como foi, né, muito rapidamente falando para vocês, a gente teve uma semana com as crianças de... Eu acho que é oportuno comentar, porque acabamos, antes de estar aqui nessa mesa, fazendo uma conferência das crianças, retomando, ficamos super emocionadas, né, Rita, um pouco com esse trajeto delas e um pouco da voz delas, né, uma semana anterior ainda fazendo gênero com as crianças de 4 a 7 anos, e aí um desafio, muitos encontros, né, Rita, muitas conversas, de pensar como temos esse limitador da tela, mas como fazermos esses encontros serem brincantes, como as narrativas literárias se fazerem presente, mas como esses corpos se movimentarem a partir de todo o diálogo das diferenças, sendo que a gente não conhecia crianças que estavam em Brasília, Rio de Janeiro, em vários lugares do Brasil, né. Então, a gente foi vendo, sim, que é um desafio, mas essa possibilidade de ver o outro, porque o que essas crianças sinalizaram, que muito marcou para elas, foi ver, foi as experiências corpóreas, a experiência de brincar com os panos, de amarrar no cabelo, quando a gente trouxe as narrativas sobre a negritude, de várias formas de vestir o corpo com os panos que a gente brincou, mas ficou muito marcada para eles a experiência com Libras, e a experiência com o casal que a Rita e o Kurt trouxeram, de músicos, que têm deficiência visual. E aí tinha uma necessidade clara imposta nesse encontro com esse casal, mesmo que era virtual, que era ter que descrever para eles, para a Fernanda e para o Matheus, o que eles tinham em mãos, que eles iam brincar, né. E com as crianças maiores, a Rita e o Kurt, que já têm esse trajetório, depois ela poderia comentar mais, foi construído, foi dada essa potência da narrativa para as crianças, e foi construída uma memória, uma narrativa das crianças de 7 a 13 anos, e muitas delas já estavam conosco fazendo gênero anterior, e nos emociona muito, porque essas crianças, essas meninas, já adolescentes, que eram pequenas e outros fazendo gêneros, agora trazem na sua narrativa, no percurso da história que elas criam, a possibilidade de traduzir, e sem necessariamente nomear as categorias de gênero, de raça, elas nomeiam a possibilidade do Kami, que era um personagem que eles criaram, transitar entre o feminino e o masculino, e não necessariamente essa definição, que o gato, que era outro personagem, teve várias cores e apareceu em diferentes formatos, enfim. Ou seja, há uma potência nas trocas, né, e eu acho que a Rita pode trazer muitas outras narrativas dessas crianças, né, e essa articulação, mas essa potência nas vozes, né, e esse caminho construído que é dialógico, que é na relação, que se faz muito sentido na troca e no estar com o outro. Nós ficamos muito felizes também nessa conversa, nesse diálogo, né, mas outro aspecto que eu queria comentar e que não posso deixar de dizer que a Mara, que foi minha orientadora, acompanhou esse meu trajeto como alguém que estava pesquisando a violência contra a mulher num cenário ainda que não dizia respeito ao espaço educativo e sim a Lei Maré da Penha durante o período doutorado que ela me orientou e nesse momento no percurso doutorado eu entro no NDI e depois desses dez anos no NDI, muito nessa conversa também com a Raquel, eu olho para esse material como professora e uma coisa muito difícil para mim foi ter essas lentes, eu já tinha essas lentes como uma pesquisadora que, por exemplo, via todo o debate da violência de gênero e agora olhar para essas violências tanto nesse fazer professora como essa mulher, essas lentes precisavam ser miradas também para mim em um determinado momento e isso foi extremamente difícil, não foi um percurso simples, mas olhar para a violência estrutural simbólica, muitas vezes marcadas nesse fazer com o corpo das crianças como professora, mas também nas relações entre as crianças foi algo bastante difícil, por exemplo, naturalizar as relações entre pares das crianças quando a gente escuta passando por uma brincadeira que quando eu escuto uma narrativa só vai jogar futebol quem for da cor marrom, quando eu escuto outra narrativa aqui na cabana só entra quem tem cabelo amarrado ou cabelo comprido, só vou emprestar o brinquedo para quem usa uma roupa rosa, etc. Ou seja, as brincadeiras das narrativas das crianças também trazem marcas de raça, etnicidade e gênero e muitas vezes estão presentes em várias negociações e até conflitos, há conflitualidade em torno dessas disputas também, dessas relações dos objetos do brinquedo, mas também dos papéis sociais que elas ocupam. e olhar para esse cenário institucional que eu faço parte, que é a instituição da educação infantil e olhar que essas violências estruturais de raça, de gênero, muitas vezes marcam essas relações e elas não podem ser naturalizadas e é uma necessidade de mediar, de não silenciar, foi um desafio. e ontem eu achei belíssimo quando a Ana Paula Ziel comenta e depois o Eduardo Saraiva um pouco reintera que esse sofrimento singular está enlaçado com o sofrimento que é coletivo, esse sofrimento tem corpo, tem corpo, tem cor e tem classe. E isso desde a educação infantil, silenciar as narrativas, dar invisibilidade a algumas crianças em detrimento de outras ou de certas características, valorar algumas e outras, pode ser olhada a partir de todo o atravessamento dessa violência que também é estrutural, simbólica, mas que deixa marcas nesse processo de constituição subjetiva das crianças. Enfim, não sei se me alonguei. Não, acho que é. Raquel, você... Eu deixo a minha fala. Pensando com a Silvio, quando a gente, quando eu escuto você falar sobre o silêncio em relação à presença das famílias na fala dos estudantes, eu me questiono em que medida pode ser não a ausência, mas uma outra forma de lidar com essa presença, de fazer essa presença acontecer. E nesse sentido que eu vejo que a gente pode refletir aqui na mesa, eu sei, eu não estou querendo ser positiva, negar o nosso momento, mas eu penso que aí também pode ser as novas aprendizagens. Para o exercício mesmo dessa docência, para olhar desse desafio do cuidar e do ensinar e esse ensino que a gente considera sempre tão separado, o escolar do ensino que vem da família, a gente marca isso muito. E quando você faz uma pesquisa num campo como esse da população indígena, tem algo a acrescentar. Talvez, de fato, os impactos da pandemia do ponto de vista da escola, da escolarização, ele vai trazer mais aprendizagens, talvez, do ponto de vista não do sujeito que está lá, mas do ponto de vista de essa relação. que eu quero dizer do ensinar, desse papel da escola que nesse lugar onde a gente está ele está tão marcado como algo que é nosso, do professor e do pai e da mãe, então, naquele outro ponto. Então, de repente, esse dado ele pode, não sei como você vê isso, né? Eu te ouvi um pouco. Perfeito, Raquel. Acho a tua reflexão extremamente importante, porque penso que, de maneira geral, pelo menos nos estudos, né? Sobre família e gênero e também história das mulheres, né? Nós sempre colocamos, né? De maneira geral, a gente colocamos, né? Das múltiplas configurações de família, de como isso aparece, né? Mas, aí, essa aqui, para mim, é a coisa muito legal da pesquisa, né? Quando a gente encontra esses cenários, e eu acho que as populações indígenas e também as outras populações que eu não consegui trazer, né? Dados que eu queria muito, né? Inclusive, porque eu não consegui o termo de consentimento, né? De mães e pais, né? Mas eu acho que esse, para mim, é um dado muito importante, né? Pensar que existem outras configurações de família, outras relações sociais, né? Que envolvem, né? O que nós chamamos de família. E aí, para mim, esse é um debate em relação à forma como as relações se estabelecem no processo de escolarização, né? Ainda, do meu ponto de vista, não sei se Ingrid e Raquel concordam, e Rita concordam, ainda, muitas vezes, operamos, né? Nesses processos de escolarização com diferentes populações, e as populações são diversas, né? E nós todos estamos matizando isso aqui, ainda operamos com uma forma muito, né? Ainda operamos com a família burguesa, né? Uma forma só de família, e esse, para mim, é um debate importante que essa pandemia está trazendo também, né? Em relação a esses processos, né? Se numa ponta nós potencializamos essa relação com as, com as famílias, por outro lado, como é que ficam essas outras populações, né? Que possuem, como tu mesmo está colocando, né, Raquel, outras configurações de família, outras, né, percepções dessas relações sociais, né? Então, eu acho que, do meu ponto de vista, né? Esse é um debate muito profícuo, e esse cenário pandêmico, tem, né? Eu acho que, muitas vezes, muito além das, né? Eu acho que todas essas tecnologias, essas, né? Tem nos trazido, as mídias têm nos trazido muitas questões a debater, mas, do meu ponto de vista, Até porque eu sou alguém que estuda, né? Desde o meu mestrado, lá, História da Família, eu acho que esse é um debate, né? Que precisamos realizar, né? E a pandemia nos colocou ele, pelo menos, para determinadas populações, e eu trago aqui o caso das populações caigangue, né? Dos adolescentes caigangue, eu acho que colocou isso de uma forma bastante importante, né? Porque quando aquele adolescente diz, né? Eu volto a dizer isso, mas é porque isso doeu muito para mim, né? E as questões das subjetividades, né? Eu não aprendi nada, nada, né? Então, que escola é essa, né? Que estamos, e isso, para mim, tem feito pensar muito, né? No meu próprio fazer pedagógico, enquanto professora universitária, mas também como alguém que pesquisa infâncias e juventudes brasileiras, né? Acho que é isso. Não sei se a Ingrid quer comentar também, mas a gente tem algumas questões que algumas pessoas trouxeram, queria também motivar as pessoas que estão assistindo a mandar questões, né? E também pontuar essa questão que a Raquel traz como muito fundamental para a gente pensar a dificuldade que a gente está vivendo entre a estrutura, né? Do ensino que a gente formou e o conforto que sentem os professores, né? Perante todas essas tensões que a gente está vivendo de se recriar e recriar novas técnicas de ensino aprendizado que não são uni, né? Que não vêm de uma linha só, de um campo só, né? E que possam ser mais dialógicas. Aí eu acho que Paulo Freire é a nossa referência maior, né? No Brasil, no mundo, né? E de entender que em comunidades diversas não é só um jeito de aprender ou de ensinar que vale, né? Mas se a gente pensa na diversidade do dia a dia de cada criança, que é no processo do olhar, do estar juntos, da imitação, inclusive, do brincar, do jogo mesmo, da interação, que a gente realmente se apropria e reinventa a cultura e o mundo ao redor. Eu queria trazer esse comentário porque eu acho que ele é muito forte, assim. Uma vez eu estava lá no Rio Negro, numa comunidade tucano, que é um povo indígena lá do Rio Negro, né? E eu perguntei para um ancião de 110 anos, eles estavam o tempo todo falando, ah, a gente precisa, os mais novos, né? A gente precisa que as crianças, que tenham uma transmissão de conhecimento desse ancião, porque eles sabiam, a temporalidade estava marcando que ele ia partir logo, né? E eu perguntei para ele, por que o senhor não cria uma escola de ensino, né? De, que eles tinham essa coisa de que ele era um cacique, ele era um curandeiro e tal, e ele olhou para mim muito seriamente e disse, ah, bom, o primeiro passo do nosso método é o seguinte, é, eu não ensino nada a ninguém, é o outro que quer aprender é que vai se ensinar, se ele quer aprender, ele vem e me pergunta, né? O que ele quer aprender e eu posso passar para ele aquilo que vem do interesse dele? E, óbvio, que eu estava, eu, né, eu já sabia disso, né, estudando educação e Paulo Freire, mas ele realmente, assim, me iluminou, né, de como, às vezes, a gente quer atravessar etapas nesse processo de diálogo e, obviamente, que a escola está muito acostumada a isso, né? Os professores são obrigados a atravessar esse, senão eles são chamados de múltiplos, modos aí que a gente nem vai citar aqui, né? E eu acho que esse desafio, né, que a pandemia e a pós-pandemia traz, são muito importantes, assim, né, para a gente se repensar e repensar a estrutura da educação, né? A estrutura desse processo de ensino-aprendizagem e desse estar juntos pensando a nossa sociedade, né? Eu queria trazer também uma pergunta que tem aqui, Gabriete. que tem muita gente só luta e que vai nessa toalhinha, né? Quando você traz o freio e você fala, então, das metodologias e você traz a fala desse essencial, eu acho fundamental entender que não são as práticas que estão em jogo, mas as bases filosóficas, né? Então, eu acho que esse é um ponto central, central, né? Porque quando você pensa nos métodos, você foi com uma pergunta de método do nosso lugar, mesmo com a nossa leitura, né? De Paulo Freire, a gente faz uma pergunta de método numa perspectiva de resguardar algo tão precioso e a gente recebe a resposta filosófica de estar no mundo. Então, o que o contexto pós-pandêmico vai trazer para nós? Sim, 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 e como é fundamental olhar para esse universo local e repensar mesmo, porque é repensar a estrutura, por isso que eu comecei dizendo, porque o lugar de professor é um lugar complexo, mediando uma estrutura rígida que tenta dizer tantas horas e tal e tal e tal, com um universo de possibilidades, de mundos, que chega com sua curiosidade ou não chega, e aí as limitações da tecnologia são muito claras, não chega, não chega, não chegou e não vai chegar, entende? A não ser que a gente promova uma possibilidade de algum dia chegar, e essa é a nossa luta mesmo. e mesmo na fala desse ancião, também achei muito interessante o que você e a Raquel trouxeram, me lembra um pouco dessa perspectiva freiriana que tu nomeou, que é uma necessidade do desejo do outro, é dialógico, mas Freire deixa muito claro o ato de envolver o outro, e envolver o outro não é colocar numa cadeira, não é dizer, definir quantas horas, essa questão do método, não é que ele tinha claramente uma lógica, um método na discussão freiriana, mas eu acho que é um pouco desse pressuposto que eu estou falando, dessa relação com o outro, é uma relação dialógica, mas também de um ato de sedução, mas esperando que o outro deseje, que haja um desejo do outro, desse aprender, que eu achei riquíssima essa fala. Nós temos uma pergunta da Beth que está presente aqui na sala, não sei se a Beth quer abrir a sua câmera e o microfone e fazer ela mesma, eu convido ela a fazer isso. A Beth Viana. Oi, desculpa, gente, estou meio bagunçada. Não, eu só tinha uma questão mesmo, que eu queria entender sobre essa questão das redes, porque vocês falam um pouco sobre a questão de redes, e se vocês têm pensado estratégias de criar novas redes, ou mesmo de aperfeiçoar essas que já existem, para pensar como que você dá apoio a essas crianças nesse período pandêmico, quando muitas estão dentro de casa e às vezes estão em espaços de violência, às vezes estão do lado dos seus abusadores e elas não conseguem ter acesso a essa rede que antes elas tinham, que é através da escola e outros espaços. e aí vocês falaram também sobre a questão das violências e eu estudo violência de gênero, não estudo especificamente violência contra crianças e adolescentes, mas estudo muito a questão da violência doméstica, que também é uma violência que é colocada dentro do espaço, desse espaço privado, que é uma violência que ocorre muito contra crianças e adolescentes, que é que se dá no espaço privado. E aí eu fico pensando como na pandemia isso é angustiante, nesse sentido de que você tem essas crianças presas dentro de casa com seus abusadores e elas não têm uma rede ou não conseguem mais acessar bem, de fato, as redes que já existiam antes. E aí eu queria saber como vocês pensam nessas estratégias, se existe já alguma estratégia já pensada ou que está sendo posta em prática, enfim, é por aí essa minha pergunta. Fiquem à vontade de responder, Regina e Silvia. Eu não vejo, desculpa o nome da... É Beth. Beth. Eu acho bem interessante essa pergunta de olhar para esse contexto que atuo como docente. Nesse lugar não vejo essa... esse debruçar-se sobre essa... sobre essa questão que tu traz. Eu acho que aí está um desafio posto que eu não tinha, então, até pensado e por que não levar isso para esse coletivo, né? Porque a escola sempre foi esse lugar que... Eu e o Raquel trabalhamos, né? No NUVIC, que é o Núcleo de Vida e Cuidado e a gente fez uma pesquisa de Vida e Cuidado, não lembro mais o ano, Raquel, mas claramente nomeava que os espaços de educação, se tratando de violência contra a criança e adolescente, aos postos de saúde e as instituições de educação que faziam muito o encaminhamento para essa rede de proteção de crianças e adolescentes. e aí tu traz uma questão de uma necessidade de voltar a olhar para isso e reinventar-se, né? Eu vejo... Nesse momento de pandemia eu vi um pouco a partir do 8M que, de fato, eu não estou atuando. Eu, a Rita e a Raquel nos encontramos lá algumas vezes. Talvez... Eu não conhecia pessoalmente a Silvia e ela estava, mas eu acompanho um pouco o debate por artes e vi uma fala da Miriam Grossi num debate sobre violência e judicialização dos últimos tempos organizado por Teófilos. E ela faz uma análise bem interessante de toda a conversa que existia nos movimentos das mulheres, de criação de delegacia, de todos os trajetos com a Maria da Penha e agora de uma articulação que eu passei a ver um pouco a partir do que ela fala em relação às redes sociais. Então, no período do pandêmico se ampliou ainda mais uma certa articulação de mulheres de movimentos sociais pela via dos artes, da rede social, dos Instagrams, etc. A conversa que eu vejo acontecer um pouco com o ensino fundamental e médio. Eu vi algumas iniciativas das próprias meninas, adolescentes e alguns espaços de ensino fundamental em criando grupos de artes durante a pandemia falando e estranhando um pouco da violência e olhar sobre seus corpos, do bullying na escola e um pedido, inclusive, por exemplo, no Colégio de Aplicação aqui da UFSC, um pedido para que os professores olhassem para isso e criassem agrupamentos que conversassem sobre várias questões que atravessam a violência de gênero. e foi iniciativa das meninas e que talvez se ampliou para o agrupamento também de meninos, desse diálogo entre essa comunidade escolar. Mas confesso que desse lugar que eu falo é isso que eu acompanho um pouco. Do 8M, eu vejo uma rede bastante articulada aqui em Florianópolis das mulheres. tem uma pessoa numa comunidade tal que está precisando e uma articulação delas em gerir, gestionar um pouco e acolher essas demandas. Junto, claro, com a rede toda de atenção já existente de políticas públicas. Eu acho, Beth, que essa tua pergunta é super relevante. Inclusive, num evento na semana passada eu fiz a minha fala sobre a história das infância e juventudes eu fiz sobre violências e violências sexuais contra crianças, adolescentes e jovens no Brasil. E se a gente pega os dados, sobretudo, como a Raquel falou, do Ministério da Saúde, são dados do meu ponto de vista assustadores a quantidade de crianças que sofrem violências nesse caso no Brasil e, sobretudo, intrafamiliares, que é outro dado importante também, no caso brasileiro. E eu concordo contigo que eu acho que nesse período pandêmico esse escola e postos de saúde que realmente faziam esse trabalho, a gente teve problemas em relação a isso. mas, por outro lado, acho que o Brasil, agora, uma análise um pouco, desde o Estatuto da Criança e do Adolescente e, sobretudo, com os conselheiros tutelares, eu acho que a gente e as pessoas que estudam essas temáticas vão demonstrando que a atuação dos conselheiros tutelares tem sido bastante importante nesse campo, para realmente se fazer as denúncias, levar as delegacias, e, só para terminar, eu terminei a minha fala no simpósio da área da história dizendo que, do meu ponto de vista, se deveria tratar no Brasil as violências sexuais contra crianças, adolescentes e jovens da mesma forma como se tratou a lei, como se construiu juridicamente a lei Maria da Penha e outras leis, como violências de gênero, porque, não que os meninos não sofram, que os não sofram, mas porque 90% dessas violências acabam acontecendo em relação às meninas, sobretudo, às adolescentes, e, nesse caso, também é uma questão etária e étnico-racial, então, para mim, é um debate bastante importante, que você coloca, Bete. Não sei. Obrigada, Bete, obrigada, Silvia e Regina. A gente tem um comentário aqui no chat de Andressa Costa, para todos, excelentes reflexões, se queremos sensibilizar as pessoas para essas reflexões acerca do gênero, que seja com as crianças e as famílias, ela acha, não é? Bom, eu acho que a gente está chegando um pouco no final, mas, além de a gente dar uma rodada para cada uma para finalizar, eu queria comentar um pouco também com aquilo que trouxe a Regina, do processo que a gente fez hoje com do nosso seminário de participação das crianças, lamentar um pouco que a gente não teve participação de uma diversidade maior de crianças, e entender que isso é estrutural mesmo, não é algo que não vem do desejo ou não parte das crianças lá na ponta, mas que é difícil, é um processo que muitas vezes não é possível, e que essa é uma luta bem importante de a gente travar, essa questão da igualdade e da acessibilidade das pessoas. Já nesse sentido, eu queria agradecer os intérpretes aqui, que estão fazendo, o Sullivan Weiner e a Jéssica Maria, que estão o tempo todo aí nesse trabalho tão fundamental de acessibilidade, dizer que nós queríamos ter também a descrição, mas não foi possível, a legenda online, mas não foi possível, mas a gente tentou, não deu certo, e dizer que esse processo de escuta com as crianças foi muito produtivo para ver também como as meninas e os meninos estão muito cientes de que existe uma desigualdade de gênero e que essa desigualdade tem que ser superada. Isso me deixou bem contente. As meninas extremamente... A gente trouxe uma brincadeira que era qual é o personagem de conto de fadas que você gosta. E aí apareceram inúmeros e as meninas falando muito da posição do Harry Potter e da Hermione. E de como, de certo modo, o Harry Potter aparece como protagonista, mas na verdade é a Hermione que está fazendo a coisa acontecer, ela que sabe as magias, ela que tem... e isso foi muito legal, foi um debate muito deles. Nós não metemos a nossa... Enfim. E muito as meninas dizendo, mas olha só, nessa cena aquilo acontece, mas na verdade a Hermione já tinha feito um negócio lá na frente e tinha feito a coisa acontecer. Então, foi muito maravilhoso, sabe? Muito legal de ver que as crianças estão despertas para esse debate e que a gente, embora está sofrendo muitos retrocessos, eu não acredito que a gente não está galgando adiante, não está indo adiante em pensar as... Enfim, as diversidades e esse universo vasto de modos de socializar crianças, de modos de cuidar, de criar, enfim, de vincular para o conhecimento acontecer, né? E aí eu queria também citar um evento que a gente fez há pouco tempo na Usina da Imaginação, que é o ONG que eu faço parte, que foi o MIMOS, foi um evento onde a gente trouxe várias falas de mulheres e homens indígenas, quilombolas, negros, de contextos religiosos diversos e foi muito produtivo, muito incrível de ver como as pessoas estão pensando sim essa temática e como é rico, né? E diverso o nosso país, né? Então, eu acho que a gente pode... Tem aqui um outro comentário que eu queria trazer e aí a gente pode talvez ir falando, fazendo uma fala final, né? e ir fechando a nossa mesa, agradecendo a participação de todos, todas e todes, né? E dizendo que mesmo em tempos de pandemia, mesmo pela telinha, estamos juntos, né? Estamos juntas e estamos juntes. Então, o último comentário é de Cláudia também, de Cláudia Nittini. Rita e professora Silvia, eu gostaria que vocês abordassem as infâncias indígenas como nosso olhar colonial em relação à maternagem e os cuidados realizados pelas mães indígenas. É de Luiz Pereira, não, e tem outro ainda. Sou professor da Rede Estadual de Santa Catarina e realmente está muito difícil os processos de ensino-aprendizagem. As crianças lembram assuntos estudados em 2019, mas do ano passado, não. Então, aqui em cima tem uma questão, né? Que eu acho que é importante a gente falar. Sinta-se a vontade, Ingrid, também, de responder, né? E eu passo a palavra para a Silvia. Acho que a gente responde primeiro essa questão. Bem rapidinho, mas eu acho que tem uma coisa, pelo menos na minha fala, eu não sei se vocês perceberam, eu tomei um cuidado muito grande, né? Em não atribuir aos professores, né? Aos professores, professoras, a responsabilização pelo não, pela não aprendizagem, né? Porque eu acho que esse é um cuidado político que devemos ter, do meu ponto de vista, né? Eu acho, né? e sobretudo, ainda mais nesse contexto, então, né? Que eu analisei lá das crianças indígenas na aldeia Condá. Eu acho que, para mim, esse é um debate político muito importante, né? Nós, professores e professoras de diferentes, né? De diferentes graus, seja, desde a educação infantil até, né? Às universidades, né? Temos recebido ataques imensos, né? E me parece, então, né? Que, nesse momento de pandemia, né? Eu só não gostaria, né? Que o pós-pandemia fosse, né? Que a responsabilização pela não, pela, né? Pelo menos, pela não aprendizagem esperada, né? Ou que está num horizonte de expectativa, fosse atribuída aos docentes, né? Eu acho que o cenário é muito mais complexo, muito, né? Muito diverso, né? Todos nós, professores e professoras, né? Temos enfrentado desafios imensos, né? Por isso que eu volto a dizer, desde a educação infantil até as universidades, né? Então, eu, 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 né? E quero parabenizar o colega, né? Que faz essa reflexão, né? Porque eu me solidarizo com vocês, né? E por isso que eu digo, assim, eu cuidei muito da minha fala, né? Porque eu, certa fala, fiz, certa forma, desculpa, eu fiz uma fala da ótica dos adolescentes, a partir da ótica, né? Claro, com muita, com mediação, mas da ótica dos adolescentes, né? Então, e ele disse que não aprendeu, né? Mas eu, por outro lado, como pesquisadora, também entendo que não, não posso responsabilizar os professores, nesse, nesse caso, né? Eu acho que o cenário é muito, muito mais complexo, né? Indo desde, né? As desigualdades estruturais, como as colegas têm colocado, mas também esse cenário, né? Inédito, que eu, enquanto historiadora, eu acho que a última vez que tivemos uma grande pandemia mundial foi em 1920, né? E agora faz 100 anos, né? Então, eu acho que, para mim, são questões bem importantes politicamente de serem, de serem colocadas. E quanto à questão da Cláudia, né? Eu acho que aí, então, por isso que eu também fui cuidadosa na minha fala, né? No sentido de, né? E estava ali no slide, né? De pensar que as configurações de família, as relações, essas relações sociais, elas se dão de forma diferenciada, né? Inclusive, no caso das populações indígenas, né? Rita sabe muito mais do que eu, inclusive, nos diferentes grupos étnicos, né? Aqui a gente faria um debate, né? Eu não sou especialista nisso, eu conheço um pouco Caigang e Shockley, né? Eu acho que eu tenho aqui em Santa Catarina, pelos meus estudos de história de Santa Catarina, mas, né? Então, esse, para mim, é também um debate importante, né? Mas acho que, politicamente, a gente volta para aquilo que Raquel, né? Eu já havia mencionado, e eu também, né? Nas diferentes configurações de família e como elas aparecem, né? Nesse processo de escolarização, não de uma forma teórica, mas, né? No dia a dia da escola, né? E eu, eu trabalho no programa de pós-graduação em educação, trabalho, inclusive, com uma disciplina, que é a história da educação, né? E, e para mim, muitas vezes, né? Me parece, e aí falo isso também de uma forma muito cuidadosa, né? Que, e que esses processos de escolarização, muitas vezes, parece que estão, né? No século XIX, e nós estamos no século XXI, né? Com, com populações, infantos juvenis, no século XXI, com professores que querem, né? Com epistemologias, né? diferenciadas e não conseguimos, né? Sair desses processos, mas eu falo isso com muito cuidado também, né? Porque eu acho que esse também é um debate político, né? Acho que é isso. Bom, a Cláudia, ela direciona para mim também a pergunta, né? Então, eu queria dizer que eu concordo totalmente com a Silvia, porque a gente não pode, primeiro, né? culpabilizar os professores, né? É não entender que os professores também são diversos e que é uma estrutura que está pautada aí, que está massacrando, né? E colocando alguns desafios para todos nós, né? E na arena, né? De como a gente deve fazer, né? De como a gente pode mudar, né? A gente tem que fazer essa escuta coletiva e chegar lá na base mesmo, né? A gente não pode olhar para as mulheres caigangue, para as mulheres choclengue e dizer ah, vocês cuidam desse jeito. Tem todo um aspecto que é delas, que é organizacional e que é milenar, né, gente? Que a gente não pode passar por cima. Então, a escola pública chega nesses lugares e ela é ressignificada por esses povos, né? Ela é olhada e ela é... e tem tensões aí, né? Porque existem exigências, né? De uma estrutura que cobra algumas coisas e tem exigências da cultura que também cobra algumas coisas, né? Então, um exemplo que eu vou citar é a chegada, né? Da criminalização do trabalho infantil entre os povos indígenas, né? Essa criminalização, ela é muito complexa, sabe? Ela é bem importante, né? Em vários contextos brasileiros, porque realmente é complexo esse tema. Mas no contexto indígena, né? A realidade é outra. No contexto quilombola, né? Rural, a realidade também é outra. Então, esses detalhes e esse nosso modo colonial mesmo aí, né? Usando bem essa expressão... Opa, desculpe, alguém derrubou um... Ele tem que ser dissolvido, ele tem que ser repensado, ele tem que ser modificado, né? E é uma luta de todos nós, dos professores também. Porque os professores também estão submetidos a essa situação, né? Então, eu acho... Eu acolho muito essa tua pergunta e digo que, né? Eu acolho demais também o modo como as mulheres indígenas socializam suas crianças, né? Como as mulheres quilombolas socializam suas crianças. Nós temos muito a aprender com elas. Nós temos demais a aprender com elas, né? E também, assim... Acho que uma próxima mesa como essa tem que trazer também essa voz, né? E essa fala. Não foi possível nesse momento por várias razões. Eu, inclusive, fiz o convite, né? Mas essa diversidade não pode ser escondida para debaixo do tapete, sabe? A diversidade étnica, de classe, religiosa, de gênero e tudo mais, né? Quanto mais coloridos nós podemos ser no sentido amplificado, melhor, né, gente? Então, eu me calo e abro a palavra para vocês, para a gente fazer uma despedida. Agradecendo muito, assim, que vocês toparam esse desafio. Silvia, eu sei que foi um desafio, né, de última hora, assim. Muito obrigada pela contribuição. Regina também. Ingrid, né? Ela disse que às vezes ela gosta de ser chamada de Regina, às vezes de Ingrid. E Raquel, muito bom estar com você, né? Queremos muito conhecer a sua bebê. E muito obrigada também por trazer essa contribuição. E a gente pode fechar. Eu não vou falar no final, então... Eu vou deixar a Raquel fechar a mesa. Pode ser, Raquel? Eu posso, né? Então, eu também agradeço, né, Rita. Realmente foi um desafio, Rita, mas um desafio que eu aprendi muito. Ainda vai dar muitos frutos. Espero que dê muitos frutos. Agradeço as contribuições da Raquel, da Regina, né? E dizer, para finalizar, e aí falar em nome das crianças, não só das crianças indígenas, mas das crianças brasileiras, né? E eu queria finalizar a minha fala dessa forma. Como eu falei anteriormente, eu sou uma defensora dos direitos, né? Das crianças é meu tema de estudo, né? E nós estamos vivendo no Brasil um período que eu chamo, né? Que eu sempre digo que devemos estar atentos. Porque parte desses direitos, se nós não estivermos atentos, né? Esses direitos vão ser retirados ou questionados, né? Então, eu termino a minha fala, né? Nesse sentido, falando não só, mas, né? Para o nome das crianças do país, né? Que devemos estar atentos, né? Muito atentos em relação a esses processos. Não só o direito da escola, mas todo esse outro conjunto de direitos muito maiores, como minoridade, né? Direito à saúde, esses outros conjuntos de direitos que até, né? A gente nem debateu eles aqui, né? Para meninos, meninas, a noção de igualdade é fundamental, né? Essa igualdade que vem, né? Lá da Revolução Francesa e assim por diante, né? Mas que devemos estar atentos. Atentos, porque esses direitos, né? Para terminar, e como historiadora, eles foram conquistados com muita luta. No século XX, foi um processo, né? Que demandou muita luta. Então, né? Que culminou no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, não podemos, né? Que acabou com a noção de menor, no sentido jurídico e assim por diante. Então, né? Devemos estar atentos. Eu termino a minha fala assim e agradecendo novamente, né? Ao Fazendo Gênero, as colegas, né? E que tenhamos outras mesas para discutir esses temas. Rapidamente, também vou agradecer, então, ao convite da Rita, ao diálogo com a Raquel e com a Silvia, a Organização do Fazendo Gênero. Queria só reiterar que eu gostei muito de ver o Mimos, que está online, né, Rita? Que é possível acessar. Assim como a fala da Silvia, que a Cláudia Nishinig me passou, que foi do Congresso de Antropologia. Foi bem importante eu ouvi-la naquele momento. Eu acho que vem muito o encontro do que a Beth gostaria de ouvir nessa interlocução do diálogo de infância e violência, né? Das outras pessoas que comporam contigo esse diálogo, né? E aí só queria finalizar dizendo, assim, que desse lugar me chamou muita atenção e muito interessante esse debate sobre o silêncio, né, que você traz. Eu ouvi aí a Raquel, a Rita e esse professor colocam em debate e isso me faz pensar muito, assim, sobre esse lugar que esse silêncio, de algum modo, ou não aprender nada, né, dizer que não aprendeu nada, eles dizem de forma tão explícita, por vezes, né, que o que eles conhecem, o que eles sabem, o que eles experienciam no cotidianidade não é necessariamente valorado, não é tornado inteligível, não é considerado curricular para a escola, né? Em outras palavras, eu sigo com isso um pouco, porque é um pouco do que a Raquel começou falando, né, nesse diálogo com as famílias, agora o que a gente reconhece nesse período pandêmico como potente, né? E vejo, por exemplo, na relação com o meu filho, que nesse período pandêmico, o quanto o espaço da cozinha tomou uma dimensão da culinária, talvez em outro momento ele estaria muito mais institucionalizado, bem provado, né? Como ele, desde os oito meses, ele foi para uma instituição de educação infantil, mas o fazer comida, o limpar o seu espaço, o organizar seu espaço, pressupõe muito conhecimento e nem sempre valorado, né? E aí, por que eu falo isso? Porque é o que a Rita, né, comentou, e eu vejo cada vez mais, por exemplo, na educação quilombola, esse movimento de dizer que esses conhecimentos ancestrais é currículo, é, faz parte da base curricular, né? Então, e aí só termino dizendo que fico com uma expectativa que esse retorno, que imagino que seja em breve com as crianças também, e eu como professora, né, ele, espero que seja muito pautado na escuta das crianças, que esse retorno no espaço educativo seja possível muito numa escuta do que elas também gostariam de ser reinventado nesse espaço e que seja pensado com elas. espero que seja possível, né, queria terminar aqui agradecendo e dizendo isso, enfim. Eu também quero agradecer, né, a Rita, de novo, como eu agradeço lá no começo de ter segurado a construção dessa mesa, definitivamente, muito obrigada. E a fala do professor, eu sei que é um fechamento, mas eu queria dar essa devoutiva, assim, porque mexeu comigo também, né? Então, quando ele diz que as crianças se lembram de 2019 e não de 2020, né, então a escola de 2019 conhecida, tá tudo certo, apesar de não estar certo, né, porque os conteúdos estão lá. Agora, o 2020, ele tá sendo elaborado, de fato. E por que a gente, como escola, instituição, não se reelabora? É, obviamente, né, a Silvia tá, foi perfeita a falar da Silvia. A gente não desconsidera os conceitos políticos, as desigualdades, nós não estamos nos tornando poliana, mas também é preciso perceber o que a existência fala pra esse lugar, né? A existência, ela é sempre mais objetiva. Então, as crianças estão elaborando, assim como a gente também tá elaborando. Que docente a gente foi? Então, a minha expectativa, pós-pandemia, pensando socialidades, infâncias, pra pensar o tema da mesa, é até onde a gente vai levar o nosso pensamento? Então, né, até onde a gente vai permitir que essa existência interfere nesse pensamento? E talvez, não uma outra forma fantástica de fazer de escola, porque a gente já avançou sobre isso, né? O tempo é histórico. Mas o que que isso vai trazer nesse novo cotidiano pra todo o conjunto institucional local? A minha escola, a minha unidade, né? A Regina diz, ah, as professores sinalizaram, eu vou passar a infantil, que as crianças não querem os brinquedos. O que isso vai dizer pra minha prática? Não é que eu tô sempre falando da precariedade, da materialidade na educação infantil, sem necessariamente fazer um discurso de não investimento, né, na educação infantil, do ponto de vista do acesso ao brinquedo. Então, acho que questões importantes aparecem, né, com essa nossa conversa, e que pode acalentar o nosso coração também, no sentido de, as nossas emoções, no sentido de que também é momento de construir, também eu não posso dizer nada a respeito de 2020, porque ele está em elaboração mesmo. E que bom que essa criança sabe de ser o que aprendeu em 2019. E quando a Regina fala da casa, né, a Regina cozinha, né, na nossa cultura a cozinha tem tanta coisa pra falar, né? Então, acho que isso me traz pra calento, e queria partilhar esse calento e um fechamento dessa música. E, na fala da Rita, quando ela fala que as crianças que leram Harry Potter e que dão aquela visibilidade pra mulher, né, pra presença feminina, juntando com essa fala da Silvia e da Regina, de que os nossos direitos estão sendo postos em xeque, inclusive o direito à escola, isso vai vir aí, né, já tá vindo, a gente sabe, por conta dessa questão da educação online. E a Regina trouxe muito no texto a questão mesmo da discussão de gênero, etc. E quando as crianças trazem isso lá na oficina de vocês, eu penso que esse momento também, de novo, não tô sempre olhando, mas ele também faz a gente pensar o que de todas as conquistas que foram pro texto da lei, que, de novo, é algo da nossa sociedade colonizada, que ela trabalha com a letra, né, o que foi pro texto da lei, resultado da militância, resultado da luta, de um grupo, não é de todo o grupo social, não são de todos os negros, não são de todas as mulheres, não são, não são de todos os pobres, e de outras categorias mais que possam vir, né, não são. Então, o que disso que foi colocado na letra da lei, de fato foi assimilado no existir, porque, à medida que isso chegou pro chão da rua, pra experiência do sujeito, é irreversível o processo. Por mais que a gente saiba o que a história tem muito pra nos dizer que a repressão vem, mas se essa apropriação aconteceu, e ela aconteceu, porque aqui é um exemplo que a Rita e a Regina vivenciaram com as meninas, mas a gente vê isso em várias situações, né, rapidinho, assim, uma professora que estava estudando questões raciais, uma professora de ensino superior, ela fez uma fala no grupo, ah, eu estou aqui estudando esse tema porque hoje eu tenho alunos negros na sala, né, ela falou, do ensino superior, então ela precisava estudar relações raciais, e no grupo a gente fez o debate, não é porque só você tem alunos negros, é porque você tem alunos negros que têm uma identidade racial, e isso é resultado de um processo histórico, e isso te provoca a ter que aprender sobre isso, sobre essas relações, pra poder dialogar, então, o que eu quero dizer com isso é que eu acho que a gente também vive um momento de saber em que resultou esse esforço de 20, 30 anos, o ECA está aí desde 96, resultou, né, como isso impactou professores, jovens, enfim, isso vai reverberar, então também é um momento bom nesse sentido, apesar de ser um momento extremo, né, perto do extremo. Então eu queria fechar com isso, pra que a gente possa sair esperançando, né, eu acho que é isso, eu acho que é gratidão por a gente estar aqui, né, a gente tem muito o que celebrar, apesar de tudo, a gente tem sim muito o que celebrar, porque esse congresso aconteceu, essa mesa aconteceu, as nossas crianças continuam, e a gente está aqui pra não deixar que ninguém seja esquecido, né, quem não pode continuar, a infância que não pode continuar, as famílias que não continuaram juntas por conta da pandemia, né, a gente está aqui também pra lembrá-las. Então é isso. Obrigada. Obrigada.